Vou dar um salve na minha namoradinha, né, parceiro? Mas acho que eu tô... Dando mole? Bora, Peps, bora! Ui! É, tá ligado, né? Aquela capricha, entendeu? Hum, entendi. Tô mesmo. Calma aí, vai ter que sair de perto, sair de perto. Bora. Seu carro virou ponto turístico, o povo tirando a foto e tudo. Sério? Não, onde? Ah, eles vão roubar a fleca. Não duvido que vai ter coxa pra isso. Nem tem coxa. Não tinha coxa mais cedo, agora que piorou. Vamos amar legal. Se fosse uma segundinha, né? Apesar que domingo ainda acho que é melhor do que sábado, bota fé? Você não acha? É porque fim de semana, né? O povo costuma acordar já bem cedo aqui. Sim. Eu acordei meio-dia hoje pra fazer droga, já tinha coxa. Como? Você tá fazendo droga? Não, vender. Eu fiz droga, ué. Um mês. Mas como? E os materiais? Comprei na ilha. Ah... Pode crer. Ainda tem material lá sobrante, se tu quiser. Chega aqui, deixa eu apresentar meu carro. Vem cá. Nossa, mó prim-prim, tropa. Dá uma olhadinha aqui na máquina do pai, tá? Vê o que você acha. Isso aqui, tipo assim, não é que eu curto a ver nem nada, tá? Porque é patrocínio, entendeu? Opa. Foi mal. É questão contratual mesmo, tá? Isso, isso, isso. Aí, tipo, não gosto, sabe? Mas, né? Acontece que a gente fecha com marcas aí e não dá pra recusar, né? Uma boa quantia em dinheiro. Pior que é bonito. Você curtiu? Ó, tem uma parada ainda que é mais bonita nesse carro. Sabe o que que é mais bonito? Esse QR Code aqui. Cara... É a coisa mais bonita que eu já vi. É esse QR Code aí, viu? Você acredita? Tem até um QR Code aqui. Um QR Code. Quero nem ver o que isso aqui mostra. Não, pode ver. É a coisa mais bonita, minha amiga. Ô, tá louca? Vindo de mim, você acha que vai ser coisa ruim? Ah, sei. Aí, ó, você... Escaneia pra você ver. É, você escaneia e já leia o aerofólio, entendeu? E aí, ó, é o combo. Sacou? Nossa, juntando os dois. Nossa, a junção é perfeita. Tá muito. Não, mas é bonito o carro. Bonito o carro? Você curtiu? É autêntico. É autêntico, né? O aerofólio, não? Aerofólio. Acho que ela nem viu ainda, ó. Aerofólio. Aí, tipo assim... Também não sou eu que fiz isso. É porque, tipo assim... É do patrocínio, entendeu? É tipo, tudo... A marca que ela requer é um QR Code. Tipo, ela requer uma insinuação. É do que tem que fazer, entendeu? Basicamente. Curtiu? Opa. Ih, ó, a Milena. Tropa Milena. 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 Ixi. Que carro é esse aqui? É um... R34. Ah, tá. Dá uma volta com ela lá, Petrícia. Faz a boa. Vê se ela acha... Vamos ali pra você ver, ó. Você vai amar o carro. Vai lá, Gabi. Deixa ela ir num P1, né, Petrícia, pô? Uai, mas é... É do outro lado. É do outro lado. Ele é japonês, mas nem tanto assim. Sabe? Mano, como é que a Milena me passa e fica fitando no... No meio do meu... Tá ligado? Do meu movimento aqui, cara. Ela mesmo, mano. Olha que mina... Oh, que mina enjoada, parça. Tá louco. Já vou cobrar o Tiririca aqui e já vou cobrar dela ficar me fitando aqui na praça também. Mano, a mina para. É? Fica me fitando. Tá ligado? Oxi. Toda estranha. Número fora de área. Vai meter nessa, Milena. Serinho. Mano, como é que essa garota aí é, parça? Nossa, mete muito louco, véi. Que isso? Não, não. Pelo amor de Deus. Tá louco, tá louco. Pode voltar, Pepsi. Deu... Já resolvi aqui a situação. Mandei... Mandei um atirador de Elite macetar ela. Não, não. Tá só uma verga. Mais um. Mais um. Sortada em ninja. Ela vai tomar um... Curtiu? É. Curti. Nota 10, seu cara. Nota 10. Aham, pois é. Nota 10. Top de linha, né? Amei ele. Eu ia te apresentar a minha filha, só que ela não acordou hoje. Ó, pesquisa aí o Instagram dela aí pra você ver. Ela é mal fofinha. Ela não puxou o pai, né? Como que é o nome dela? Calma aí. Pera aí. Deixa eu só ver uma coisa antes aqui. Pera aí. Deixa eu ver o que que tá escrito no Instagram dessa criança. Acho que ela nem tem Instagram, né, o Pepe? Ela não tem Instagram não. É isso que eu ia falar agora. É. Não, deixa abaixo. Eu acho que eu tenho... Não sei se eu tenho... Não, não tem. Não tem uma foto dela aí. Acho que você tem, tem não? Não, tem não. Não. É, não tem. É que ela voltou de viagem agora, entendeu? Mas amanhã eu te apresento ela. Quando você estiver por aí, você vai acordar amanhã? Deixa eu... Vou arrumar mais cedo. Tipo, que horas mais ou menos? Não, é que hoje é domingo, daí... Eu costumo ir mais cedo. Ah, pode crer. Não, você é uma pessoa comprometida com horários e pá, né? Mas é, eu tava com saudade, pô. Achei que você não ia me ligar. Lógico que ia. Você ficou na minha cabeça, entendeu? Hum. Aí tipo, pô... Tá ligado, né? Eu te falei que... Ontem foi uma noite bem agitada. Foi uma noite agitada. E aquela mesma ideia que eu te passei ontem é o que eu sinto hoje, entendeu? Tô meio apaixonado, sabe? Ah. Aí... Não sei, né, velho? Acho que depois a gente tem que conversar pra esclarecer as coisas, tá ligado? Conversar o quê? Ah, pra ver se você tá na mesma sintonia que eu, né? Porque às vezes tua vibe é mais um bagulho assim, sei lá. E se você, suponhamos que você tá me lidindo? Eu? Cara, eu não faria isso, velho. Nem sou disso, tá ligado? Não curto esse tipo de parada comigo, a parada é... Ah, você disse que tava, né, envelhecendo... Acho que às vezes você... Tô mais maduro, entendeu? Eu já fiz. E não vou mentir, eu já fiz. Só que nem uma parada que eu queira novamente, tá ligado? Hoje em dia eu tô diferente. Amigos do rádio, já acompanham. Entendi. Quanto tempo, assim, média duram os seus namoros, assim? Os meus namoros... Ah, eu nunca namorei muito, tipo... Eu namorei uma vez só. Aí eu acho que... Fala aí, mano. Uma vez? Tem que me emprestar, pai? O que? O dinheirinho... O banco é ali, colega. Não sou eu, não. É ali mesmo? É. Visão, chefão. Fechou? Tem dinheiro ali, pai. Valeu, valeu. Fé, fé. Então, aí o que que pega? É... Onde nós tava? Perdi a linha de raciocínio aqui. Os times do seu namoro. Os times, pô... Tipo assim... Eu tive duas relações aí. Uma de nove meses, a outra de um ano e meio, tá ligado? Quando... Sou uma pessoa que quando namora é uma parada séria, né? É um bagulho bem longadouro, entendeu? Entendi. Curtiu? Curti. Aí... Sei lá. Se tiver na mesma vibe, entendeu? A gente... Assim... É... Eu acho que vai ser uma pessoa muito interessante, assim. Ontem, naquele momento, assim... Fala, eu falei... Meu Deus. Tipo... Não é qualquer pessoa que faria isso, entendeu? Sim. Óbvio. Eu sou diferente, né? Dos demais. Você mostrou, assim, ser disposto, né? De início, assim... Aham. Achei bacana. Você curtiu? Não é todo dia que a gente conhece um cara legal. Exatamente. Também acho. E assim como eu, né? Ruivinho, passaradinho, olha. Sim. Uma belezurinha. Bigodinho. 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 Cara, o bigode é o que me destaca. Papo reto. Todas as meninas que eu converso... Nossa, esse bigode é muito diferente. Porque eu sou diferente, tá ligado? Né? Sim. É uma vibe mais... Sacou? Acho bonito. Ah, mas é isso então. Suave. É... Agora eu vou ter que fazer uns caô. Mas... Como você vai dormir mais cedo, a gente pode deixar pra organizar alguma parada pra amanhã. Não pode ser. Se não ficar ruim pra você. Aham. Aquele bagulho que eu falei. Eu curto muito, tá ligado? Passear assim de casal, sabe? Sim. Fazer umas paradas mais juntinho assim a dois, entendeu? Aham. Aí a gente pode marcar. Se tiver uma ideia também, eu deixo até o planejamento do dia com você. É? É, porra. Você parece ser tão ocupada assim. Rádio, telefone... Hoje eu, tipo, tô mais tranquilo. Só que como você vai dormir mais cedo, aí a gente marca pra amanhã. Tá bom? Não, eu vou dormir mais cedo assim, mas não que eu vá dormir agora, entendeu? Ah, pode crer. Pode crer. Em relação a ontem. Ah, entendi, entendi, entendi. Não vai ser tão de madrugada, né? Aham, aham. Isso. Pode crer. Não, rolei com ela. Não, depois. Agora não. Pode crer. E um beijinho, tipo, de manhãzinha, né? Ah, quando sai da rua aqui. Pode sair no cantinho na garagem, sabe? É. Sobe lá pra minha amiga aqui, calma aí. Peps! Já volto, tá? Rapidinho. Uhum. Aqui, ó. Você dormiu bem? Eu dormi, e você é? Dormi? Também. Que bom. Sonhei com você. Ah, é? Que que você sonhou comigo? Coisas... É. Mais... Entendeu? Mais paradutos. Hã? Acho que foi daí que veio a ideia da pintura do carro. Aham, aham. Tipo, isso, entendeu? Me inspirei, sacou? Entendi. Faz o MC ou de beijo, tá, Juninho? Dá uma olhada aqui, ó. Com barulhinho, peraí. Pegar a distância aqui mais ou menos boa. Não fala enquanto eu tô falando não, seu burro. Ela faz, né, Juninho? Nossa, hoje é batom de quê? Morango? É, hoje é um glossinho. Gloss, glossinho de morango, né? Mais light, né? Aham. Um gosto mais... Né? Bom, bom. Demorou. Eu vou lá, então, que eu tô com minha amiga ali. Ela tá meio apressada. Aham. E se eu desocupar mais cedo e ficar de bobeira por agora, já te dou um salve, gente. Vê alguma coisa. Tá, você me liga, me manda mensagem. Fecha então um beijo, tá? Se cuida. Beijo. Pô, rapaz, pra começar o dia é um pouco mais melhor, né, família? Igual a visão, né, Juninho? Agora é pra tu te arrumar a Petrícia, parça, se você quiser. Ixi. Tem a Petrícia. Eu vou ali pra trás. Ah. Espero que a gente tenha feito uma rapidinha. Dei uma botadinha, minha amiga. Você acha que eu tô dando moda? Eu, pai, mas eu tô dando uma perda de oportunidade, hein? Aham. Ainda. Nossa. Meu Deus. Quase matei. RB. Ixi. Qual é, Petrícia? Ela tem um dia, o besta. E aí? Qual é, Petrícia?